A raça do avião, o coração no meio da bagagem O tiquete na mão e a sensação que estamos de passagem Nada declara, só penso em chegar em casa pra poder te ver e te abraçar As nuvens lá embaixo, o seu retrato no meu celular As luzes da cidade, eu me pergunto onde você está Mas se eu tivesse, tipo um GPS Pra te localizar, meu anjo, lá do céu Lá do céu Agora eu tenho que ir e ficar sozinho Pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada Esperando a hora da chegada O porto, a estação, o aeroporto, a rodoviária O posto de plantão, o porto sobe Agora eu tô na área E o tempo que passou Parece que aumentou O amor que se alimenta Da saudade Agora eu tenho que ir e ficar sozinho Pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada Esperando a hora Agora eu tenho que ir e ficar sozinho Pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada Esperando a hora da chegada Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Obrigada.